Família, delícias! Que desafiou a morte para vencer a miséria E aí, o meu tanque de guerra envelopado Dava pra ficar suave Porque além de ser lindado, ele ainda era uma nave A fuga da maior operação policial A cara todo dia estampada no jornal É dentro do presídio federal que nós replete Para, analisa e às vezes reconhece Não existe nada que traz a liberdade E nem tortura mais cruel do que a saudade Lá atrás das grades não tem recuperação Se aqui é todo o espaço e o bagulho é... Vai, moleque! Epa! Ai, família, família boa Viemos aqui pra divertir, não foi pra ficar parado Aqui é pra dançar, não vale a pena vir com truques, minha irmã Se o vestido não é teu, devolve Porque hoje vai rasgar Estamos aqui na urbanização, mochile, quinta do moncho A capital da boa música Aqui todos dançam Emocine no cu show, DJ NK Acho que não vale a pena apresentar mais, tá bem? Chama o Inem, chama os bombeiros, chama a polícia Porque a festa vai começar e é que solta a mandioca! Relíquia do funk carioca, tá ligado? Vamos que vamos, taca aquela sim É assim ó O cão e o machado Porque a copulador é o tribunal E passa fogo no safado sem dó e sem piedade Pode executar com requite de crueldade Pega esse na madeira, no machado e no facão Manda o corno pro inferno, que é lugar de vacilão Quando chegar no inferno avisa pros teus colegas Então quando chegar no inferno avisa pros teus colegas Toma, 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 senta, senta De bom sucesso até bem, oi, de bom sucesso até bem, oi Toma, 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 oi, senta, senta, senta Do parco União até bem, oi, tá na bola em Brasil É que no pique da embala, nós tá regado de droga Corta giro na favela, tô passando de xj É bola e joga na cara, o duro funk Ouro de passagem, ouro e camisa de time Banheira de domassagem, só as melhores suíte Ela rende e incite, senta, senta na piroca Até ontem ela era arca, hoje em dia ela se perde Quando vê fica maluca, quatro pente no suporte Dá pistola na cintura, oi, toma, toma, toma Oi, senta, senta, senta Oi, de bom sucesso até bem, oi, de bom sucesso até bem, oi Toma, 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 oi, senta, senta Do parco União até bem, oi, tá na bolanda até bem, oi Double Black é o bicho, ela em Bras e me pergunta Quando que eu vou comer ela e dar tapa nessa bunda Passarim do bico verde, já tá passando a visão É que ela quer o DJ, os MC, eu de questão E diz que veio, preparada, quer maconha e putaria Sem paciência pra nada, então já veio o secacinha É o Red Book da Asa, pra você tragar as menina Ela decora e voa, por cima da minha pique Toma, 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 oi, senta, senta, senta Oi, de bom sucesso até bem, de bom sucesso até bem Que tesão é esse, moleque? Bom sucesso até bem, haja tesão, hein? Vamos lá, hein? Vocês vejam só, comem cucu do rumo do Quem pensou que ia dar show, padre morreu, missa acabou DJ nem capa chegou, o Nino já chegou Tão continuando, vou animar Família Canana, tipo você, que delícia Tá doleando, meu bebê? Mano, não tira a medida, tô bem fofo, não tira a medida Me traiu, tirou e daqui é minha história Hoje eu vou rodar, hoje eu vou rodar Consa na Vila, mimosa Nas Vila, mimosa Você não merece uma mulher gostosa Hoje eu vou rodar na Vila me mostra Vou descer, vou subir, vou descer, vou subir Rodar o meu cu de coste Vou descer, vou subir, vou descer, vou subir Rodar o meu cu de coste Vou descer, vou chupir Vou descer, vou chupir Vou rodar o meu cu de cós Me traiu, cheirou, e daquele a minha chora Hoje eu vou rodar, hoje eu vou rodar Bolsa na vila me mora, na vila me mora Você não merece uma mulher gostosa Hoje eu vou rodar, na vila me mora Vou descer, vou subir, vou picar 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 Me traiu, cheirou, e daquele a minha chora Hoje eu vou rodar, hoje eu vou rodar Bolsa na vila me mora, na vila me mora Você não merece uma mulher gostosa Hoje eu vou rodar, na vila me mora Vou descer, vou subir, vou descer Vou subir, vou picar Vou picar o meu cu de cós Vou descer, vou subir, vou descer Vou subir, vou descer, vou picar Vou picar o meu cu de cós Lançar arrando pra quê? Num baile só tem moça E essa marra pra quê? Pra quê? Prrrrah Oi 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 bb brota no baile Essa maluca doidona de gin Jogando a bunda é sacanache Jogando a bunda é sacanagem Oi, bebê brota no baile Oi, na base por cria Fica bem-melho igual Ferrari Oi, bebê brota no baile E não trouxe stress Se pra mim Oi, oi Não trouxe stress Se pra mim Não, não Sabe como é Oi, oi Vê o que é Vai Piro e fim Oi Tia, tia Tô filha suporta maluquês Tia, tia Tô filha suporta maluquês Nunca estuda Só que boda, 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 boda Nunca estuda Só que tila, 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 tila Tia, tia Tua filha suporta maluquês Tia, tia Tua filha suporta maluquês Nunca estuda Só que boda, boda, boda Nunca estuda Só que tila, 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 tila Brr, brr, brr Ai, BJ Oi Jessy Oi 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 On nos matam Ok É por isso Nós nos gostam Cabote é boche Oi Cara de murcha O pai quer a mãe A mãe quer o pai E da bacalhau lida Oi E da bacalhau lida Oi Ei Ei, tiriri A dança do tiriri É vero Ei, tiriri Mas é A dança do tiriri Ei, tiriri A dança do tiriri É vero Ei, tiriri Mas é A dança do tiriri Oh, 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 oh Não faz? Não faz? Não faz? A dama já preta é a cria raiz Lá na favela a família é feliz O mano é CD que mandou Não é 10 Digo pra fora da nova Se quer Zarei Quanto faz essa Mãe não se despeje Pra botar o ar no ar Que testa Mas é que do nada O tempo deixou Por moleque que representou Na trampa os amigos Rolavam no chão Quando pegou o povo Fuziu nos irmãos O caracol É assim, tá ligado? Império do mano É intocável É inabalável Só pit burbolado Não é à toa Que nós é guerreiro Saudade dos tiroteios É CD que vem Quebrando a porra toda Império do mano É intocável É inabalável Só pit burbolado Nessa boa Não é à toa Que nós é guerreiro Saudade dos tiroteios Hora e rum Quebrando a porra Oi bebê, bilata no baile Oi bebê, olha o de Nike Oi bebê, olha a FAP No esquadro da NECART Atado da Esquadra das Mortes Oi, oi, vira teu vício Que... Não para não Não para não Não, 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 não Não para não Não para não Não para não Não para não Oi Que que rebola Oi Que que rebola Oi Aquele pique, ó Oi Vamos lá, de novo Oi bebê, bilata no baile Oi Oi, chiclete Por favor, gente Oi Tem chiclete? Tem chiclete? Deu ganabundo, é sacanagem Tem chiclete Comonde Adiós Com distance Terceiro Deu ganabundo, é sacanagem Ainda Tem chiclete? Tem chiclete? Tem chiclete? Tem chiclete? Tem chiclete É isso DJ, vamos subir E aí mano, batia pro baile de briga, pegava carona e com emprestada Era o do mais falado, era brabo né porrada Mas ninguém me pede fama, queria grana, queria poder Se envolveu no artigo 12 pela padição Mas olha ele quem diria, ninguém lhe dava nada A portão da hierarquia, a balança da mulherada É o garante do voo, se mata a R1 A grossura do cordão, tá causando o zoom Olha para as mulheres, para os músicos, na sua disposição E quem não acreditava, hoje come em suas mãos Ele tem exposição, para o mal e para o bem Mesmo o rosto que faz ir, é o que faz chorar também Nossa vida é bandida e o nosso jogo é brutão Vamos lá Faz-me lembrar esse grupo chamado Qtush também, que é um grupo de música tradicional Eu sou na Languana, até lembro-me de uma música deles Que é o que é? Faz-me lembrar esse grupo chamado Qtush também, que é um grupo de música que tem Doce Porrada Paranaê, 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 Paranaê. Paranaê, Paranaê, Paranaê. Paranaê, Paranaê. Paranaê, Paranaê. 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 O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto O tariado com o dedo no ritmo do loto É ué! É ué! É ué! Eu, uei, chuchu Chuchu Ei, chuchu Chuchu Eu, uei, chuchu Chuchu Eu, uei, chuchu Chuchu Tá franquinho, tá franquinho Cão homem tá franquinho Tá franquinho, tá franquinho Caio em si tá franquinho Vou lhe matar? Vai matar, vou lhe 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 matar Tá pra quem, tá pra quem, o homem tá pra quem, tá pra quem, tá pra quem, tá enche, tá pra quem Oi, oi, ei Oi, 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 oi De novo É isso, pessoal, a festa tá bonita Ela é pervertida, sai essa calcinha, ela é pervertida Certa com gosto, ela é pervertida Lente na cara, ela é pervertida, ela é pervertida Entrega a carga, ela é pervertida Morreu pra vida, ela é pervertida Puta e bandida, ela é pervertida Sai essa calcinha, ela é pervertida Certa com gosto, ela é pervertida Lente na cara, ela é pervertida Entrega a carga, ela é pervertida Morreu pra vida, ela é pervertida Puta e bandida, ela é pervertida Sou apaixonado nessa puta Não é por nada não, com ela a coisa é mais maluca É bola que me chupa Fica tranquilo, pede pra segurar Depois ela rebola, atrapando se eu não me controlar É rapidinho, já estou A primeira já foi, já vou pra segunda Pra ficar tranquilão, ela pede vapor É uma bunda que bate na pique, ela trouxe ela aqui que não pode parar Vogosa, vogosa, vogosa Não para com esse menino aí, vir nessa bunda, pra mim não tratar Vogosa, vogosa, rei da putaria É assim ó, é porque ela é oi, gostosa pra caralho Bota esse rabo no meu caralho, quando com coça me dá trabalho Literalmente é o meu trabalho Quando eu fico ouvindo o meu disco, 40 graus dentro da buceta Ontem ela mandou ele embora e deixou o otário só na punheta Ela é pervertida, pervertida, bom rabão e ignorante Ela de quatro não fica mansa, ponto quarenta ela diz que é grande Cintura dela na minha mão, ela de lia esse corpo nu Bota de frente, é língua na língua, língua no grelho, língua no cu Deixa a liçada ficar maluca, na cama ela vira uma puta Gosta do jeito do pai machuca, o vagabundo chega a vagabura Independente ligar pra nada, estilo de conforto Ela apelada, surra de dança, net dança, homenagem com a amiga Já chegou bailando, bailando chegou Já chegou bailando, bailando chegou Com barumde, com barumde, com barumde, com barumde Com bar�cos, com barakat, com barunoc, com barun... Já chegou o bailounou, bailounou chegou, já chegou o bailounou... Com barunoc, com barunoc, com barunoc... Comparunde, 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 Comparunde Ai, gostoso! Paschou baixo Pá-xu baixo Pá-xu baixo te eriton Pá-xu baixo Pachou baixo Chupa 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 ch Se bucetão, oi, se bucetão GG, se bucetão GG, se bucetão GG, naquele pique, oi, se bucetão GG, se bucetão GG, de 4 é de fuder, se bucetão GG, 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 naquele pique, oi, machuca, machuca, ela fala no meu ouvido, machuco, empurra, empurra, ela quer mais que exploda o mundo, levei ela pra nova, ela disse, então bora, depois disse que queria ir embora, disse que não aguenta, que que é minha piroca, utilizando o dedo da xota, Então chupa, então chupa, ela dá aula de garrão, gente, me aplica dentro dela, é profundo, bota o cabecino e pede bota tudo, ela é maluca e me deixa maluco, ela gosta do meu grisalho de GG, gosta dela preparada com o culto, se bucetão GG, se bucetão GG, se bucetão GG, se bucetão GG, de 4 é de fuder, se bucetão GG, 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 tudo rebuca, Paralho, moleque Aí Puta que pariu, moleque Vai na treta também E a Katia vai também Vai na treta também E a Katia vai também Que isso, moleque Cheguei na pista agora Tô para do meu lado Não entra nesse carro E ele é roubado Eu sou o 5-7, você não é bandida Então eu não quero acabar com a sua vida Ela falou que quer me dar E não quer saber disso Ai, 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 ai Te taquei no carro, bicho Ai, 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 ai Rogi bombou sinistro Ai, 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 ai Te taquei no carro, bicho Ai, 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 ai Rogi bombou sinistro De dia nós rouba A noite nós mete Senta, forte Fuz o 5-7 Senta, forte Fuz o 5-7 Ai, 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 ai Te taquei no carro, bicho Ai, 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 ai Rogi bombou sinistro Com vocês O Expert Magina, ele! Ui, ui, aquele pique ó, ui, vamo que vamo, isso aqui só ainda não Vamo que vamo, eu, eu Ela nunca Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão Tenta, senta, 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 sent Gira comigo, ganha a segunda ladeira Uma bomba no piloto e a outra Pra tocar a pulseira Elas sabem disso que o tesão tá no perigo Foda inesquecível dentro do meu carro Bicho, no banco de tarde Só coro com coça, velho a sexo Da tua vida foi dentro de um Corolla Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Pau coro com coça, pau coro com coça Pau coro com coça, velho a sexo Da tua vida foi dentro de um Corolla Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho E menina, sem vergonha E novinha, sem vergonha Entrou no meu carro, o bicho sente o cheiro de maconha Cara, senhores, é o SD Carro bicho Carro bicho Cara, ele é foda, ele é foda Vamos que vamos Vamos que vamos Ela mexe mais 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 E joga a bunda, ela mexe mais Vem por cima, ela mexe mais Vem de quatro, ela mexe mais Com a minha mente ela mexe mais Ela mexe mais Joga bunda ela mexe mais Vem por cima ela mexe mais Vem de quatro ela mexe mais Com a minha mente ela mexe mais 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 Ser seduziu mais Arrastei pra tretas amiga dela Ela nem viu mais Partando a base no befo, disse que viu armar demais Só viu a ponta do iceberg, disse, ficou pra trás Beleu pra mim, desce pra mim, de longe de rir Senta pra mim, guarda pra mim, tralha é assim, não tem jeito Com tralha é assim, sigo cê tão GG, de quatro é de fuder Tu pede leite, eu te dou leite, nós se dá prazer Beleu pra mim, desce pra mim, de longe de rir Senta pra mim, guarda pra mim, tralha é assim, ali em casa eu tô com o teu corriguinho Oi, 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 tá Eu falo pra você E eu falo pra você P.U. 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 nós fecha nessa porra, no clara e no escuro. nós rouba, nós trafica, não gosta de andar duro, É só de ornete pra cima, no bonde do cansa tesouro É só guerrilheiro bolado que anda apesar do trepado de ouro Nós temos um montão de novinha, pra toda nós perde uma prata Nós dá condição no bagulho e se der Dono do ouro e da prata de Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do pecado e a morte morrer como homem é o prêmio da guerra Dono do ouro e da prata de Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do pecado e a morte morrer como homem é o prêmio da guerra To the space Oi Aquele pique aí, vamos que vamos Mais uma Fé, naquele pique eu mesmo, esse deu fenômeno Lá do MC Smith, tá ligado? Valeu mano Smith, DJ Curvina Tá ligado? Naquele pique Marginal Man, tá aí Fala Smith Pra mim é uma honra estar aqui na minha terra natal Morro do Caracol Onde toda minha comunidade me abraçou sempre SD9, Marginal Man DJ Curvina O rei do corduro brasileiro, irmão Esquece Música africana É com ele Dança africana É com ele E a galera de Portugal Todos envolvidos no projeto Body Home Rapaziada Tô aguardando vocês aqui no Brasil E podem aguardar que nós vamos aí Em Portugal Cair pra dentro Comer muito pastel de Belém Muito bacalhau E viver aquele vinho do porto Gente Amo vocês Escove aos dentes Música 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 Vem Gabir É bom Vem Gabir E não se esqueça Seja bem Música É o baile das estrelas Legenda por Sônia Ruberti